Pedro Quirino, é o goiadeiro daqui de Cirena, está no espelho, viu? Ajeitando o Rodeiro então, estonca! Ajeitando o Rodeiro, o Gometa Sul, o Gometa Sul, a Rua Sul, a Rua Sul! A corração do Gometa Sul para ele, o como vai que se aposente! Olhando novamente, o Gometa Sul, o 5, 4, 2, 2, 1, chamei! Pedro Quirino, perenda! Carinágua, capilar, pula lembra! Eu quero agradecer e agradecer a presença do deputado estadual, o doutor Maurício, valeu doutor Maurício! Um abraço também para o Manu e para o Bernardo, do CUR, da ACF do Brasil, e também para a dona Bessa, acompanhando o nosso Rodeiro, um abraço para vocês, família ACF do Brasil! commentuma? Ajeitando o H презer e a bolha, já! Ajeitando o S oh B Ajeitando o Gometa Sul, o G Boenedor stronger depipe! Féade! Jornal do Royale Maldonado A chanta Goiá A Canta Goiá te traz para cima do motto original Jornal do Royale Jornal do Royale O nome dele É original As a manutenção da Goiá Está pegando Oi com essa a pé da sua Doricando Goiá O capítulo da lança funcionou Eeeeeeey Na mão de pau E com o lado perteneu Era tudo que estava Na cidade No domingo Pela de imprensa E agora, eu tô aqui nos estúdios do Matias TV, eu não sei se...